Hello, hello! Estamos ao vivo! Adoro estar ao vivo com vocês. E dessa vez eu vou trazer uma reflexão super interessante, que é para onde você quer ir em 2022? A gente está chegando no término do ano, é momento de você parar e você refletir sobre onde você quer estar em 2022. Porque assim, tem até uma citação no livro Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito interessante, que é assim, Alice encontra o gato na bifurcação e pergunta qual caminho deveria seguir. O gato devolveu a pergunta, para onde você quer ir? E o gato concluiu, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A gente precisa delimitar a rota, ter metas claras e metas possíveis. Não adianta você arquitetar coisas impossíveis, tipo, ai, quero emagrecer, sei lá, 30, 50 quilos. Por que você não particiona as suas metas mês a mês, né? E você vai aí pouco a pouco, passo a passo, até você chegar na meta maior que você deseja, né? Isso eu não estou falando somente, às vezes, para ter uma vida mais saudável, mas algum idioma que você queira aprender, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco também de paciência, porque muitas vezes a gente fica muito tempo sem fazer algo que a gente deveria ter feito há muito tempo, e aí quando a gente se liga que a gente deveria ter feito há muito tempo, a gente quer dar um gás e quer fazer a coisa aí numa velocidade máxima, né? Não, vá com calma, passo a passo, né? Mas comece a estabelecer metas para a sua vida, metas para a sua saúde física, metas para a sua saúde mental, né? Metas para a sua vida profissional. Comece a fazer isso e faça agora, nem espere o ano virar, né? Por que não fazer isso agora? Agora é o momento de você começar a botar a mão na massa e realizar os seus sonhos. É agora, não espere mais, porque o amanhã ele pode nem existir, né, gente? Essa que é verdade. Olá, Cristina, tudo bom? Então vamos aí nesse finalzinho de ano dar um gás, planejar o nosso 2022, né? Porque a gente precisa saber onde a gente está indo, para onde a gente está indo, né? Nada de viver como o Zeca Pagodinho. Não, 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 não. Não há espaço mais para amadores, não há, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Não, não, não. Não quero ver você Zeca Pagodeando a vida, ok? Eu quero ver você com metas possíveis, tá? Nada de dar louca aí, de colocar algo inatingível. Faça com que a sua caminhada seja leve. Faça com que a sua caminhada seja, na medida do possível, também divertida. Por que não? A gente não precisa ficar nessa loucura aí também, fazendo as coisas de uma forma dolorosa. Que seja gostoso, que seja prazeroso, que seja envolvente. Eu tenho certeza de que tudo que você se propuser a fazer, você se esforçando e fazendo a tua parte, você vai conseguir chegar no tão aguardado resultado, no tão almejado resultado. Mas você tem que partir, você tem que começar, e o momento é já, o momento é agora. Porque a gente sempre fica procurando um marco, né? Ah não, quando começar o ano, o dia primeiro. Por que não agora? Qual é a sua desculpa? Por que não agora? Eu quero agora. Eu quero que você faça agora. Eu quero que você seja feliz agora. Eu quero que você estabeleça suas metas agora. Eu quero que você comece a correr atrás agora. É isso mesmo. Eu não quero que você deixe isso pra amanhã. Eu quero que hoje mesmo, à noite, você pega uma folha de papel em branco, uma caneta, algo simples, e comece a estabelecer algumas metas. Metas poucas, nem que sejam poucas. Às vezes é melhor você estabelecer metas poucas, mas que você vai conseguir no final do ano cumprir, do que ficar escrevendo um monte de coisa lá, que você não vai conseguir dar conta. Seja bastante realista. Veja a sua rotina, veja o seu dia a dia. Você quer ser mais saudável ano que vem? Comece agora. Comece fazendo uma caminhadinha de 20 minutos. Quer comer mais saudável? Você pode comer mais saudável. Porque com os recursos que você compra, os alimentos que não são saudáveis, é só você comprar os alimentos que são saudáveis. E o que você precisa? Você precisa de ajuda profissional? Aí muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista, um endocrinologista, ou um psicólogo hello. Até quando você vai ficar dando desculpas esfarrapadas para você mesma? Até quando? Eu te pergunto até quando. Porque para você ser a sua melhor versão, você não precisa de um bando de profissional. Você precisa tomar vergonha na sua cara. E eu quero o resultado aqui na minha mesa. Eu quero ver você, mulher. Uma mulher mais bem resolvida, mais bem amada, mais saudável. Lidando de uma forma saudável com o teu corpo, com a tua mente, com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com as pessoas do teu redor. E consigo mesma. Se amando mais. Se valorizando. Se colocando um pouquinho ali no centro. Porque você às vezes cuida de tanta gente. Cuida de todo mundo e você sempre se esquece de você. E você não cuida de você. Você não se mima. Eu não vejo você se mimando. Cadê você se mimando? Cadê você fazendo um dia de spa? Cadê você limpando sua pele? Hidratando sua pele? Hidratando seu cabelo? Cadê você numa caminhada sozinha com você mesma, tomando uma água de coco? Cadê você? Eu quero você aqui, ó. Na minha mesa também, tá? Se cuidando em 2022. A mensagem foi dada. E missão dada é missão cumprida. Eu não aceito desculpas esfarrapadas. Acabou. Tá bom? Essa é a mensagem. Eu quero que você leve a sério. Coloque suas metas em ação. Ano que vem, todas nós numa versão melhor de nós mesmas. Eu quero uma Marilyn melhor também. Essa palavra é pra mim também. Eu quero ser melhor no ano que vem. Eu quero parar de dar muitas vezes umas escapulidas aí. Ficar me enganando. O pior engano é o auto-engano. Eu sei que eu posso ser melhor amanhã. Eu sei que eu posso... Eu tenho uma versão melhor aqui de mim mesma. Existe uma Marilyn melhor aqui que eu quero pôr pra fora. Entendeu? E eu vou pôr pra fora. E você vai pôr pra fora também. Tá bom? Eu amo vocês. Não se esqueça disso. Tchau. Tchau. Tchau.